Como que você vê essa mobilização e como que você se sente hoje participando de forma ativa desse movimento? Pois é, é um alerta, é um alerta para a sociedade, para a sociedade, para a gente faz um milho e fecha as mortes na sua casa com esse mal. Esse mal que é a droga aí. Monica, daqui um pouquinho a gente chama de novo, eu vou estar falando com o pastor da Universidade do evento.